Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links daquela noite é o seguinte, hoje a gente vai estar falando pra vocês um pouco de como se tornar bom no Brawlhalla. Esse tema quem deu foi o VB, sei lá como é que se pronuncia, espero que esteja falando do VB e seja assim mesmo. E a gente vai explicar agora pra vocês o basicão, digamos, sabe, de como você ir evoluindo aos pouquinhos e até chegar num patamar legal, sabe, de se tornar um fodão no Brawlhalla. Apesar de que Brawlhalla não é um jogo com muitos detalhezinhos pequenos que vão fazer importância gigantesca na gameplay, Brawlhalla é um jogo simples, é um jogo tecnicamente fácil de aprender, sei lá, se comparar com outros jogos do mesmo estilo, entendeu? Mas é isso que eu tenho pra dizer inicialmente e agora nós podemos o que? Podemos iniciar o vídeo. A primeira coisa que eu anotei aqui pra falar pra vocês foi conheça todos os personagens. Por que conhece todos os personagens? Ei, o teto sumiu, é, brincadeira. É por causa da carinha da nova skin, aí quando vai coisar ele... não tem, tá ligado? Enfim, basicamente o que eu quero falar com conhecer todos os personagens? Não é você jogar, sei lá, mil vezes com cada personagem, tá ligado? Eu vou citar um pouquinho aqui de como que vocês podem aprender isso. Tipo, aprender, digamos que um pouco de cada personagem, tá ligado? E não ficar naquela, tipo, ah, eu tenho que jogar com todos os personagens 500 vezes pra eu entender eles e tal, tá ligado? Não, é bem simples. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos escolher o mapinha, show, Small World Haven. Vamos encontrar... ah, mudou, né? Agora eles ficam em posição de luta mesmo, quando você escolhe, né? Antes eles ficavam na posição anterior. Vou botar o teirão pra cá. Vamos ativar primeiro a hitbox, que é a hitbox. E paralisia também? Não, não precisa, né? Mas eu ativei, então. Ó, primeiro, o que vocês precisam saber? Vocês joguem com todos os seus personagens se possível. E vão, tipo, tentando aprender o mínimo de cada arma, tá ligado? Aprende o combo básico de cada arma, tá ligado? Aprendeu o combo básico de cada arma, você já tem uma noção do que o seu oponente pode fazer com você, entendeu? Só que quando eu falo conhecer os personagens, é conhecer as SIGs deles. E, mais especificamente, a destreza. Com o rápido, eles se recuperam, tá ligado? Porque, por exemplo, tem um personagem, digamos que tivesse dois personagens com essa mesma SIG. A Nix e mais um. Só que o outro tem muito mais destreza. Tem, sei lá, nove de destreza. Você tem que saber que aquele personagem de nove de destreza vai ser muito mais difícil ponder isso daqui. Porque ele se recupera mais rápido, entendeu? Não é a mesma coisa do que com a Nix, que não tem uma destreza, tipo, uou, gigantesca, não sei o que. Mas, outra coisa que vocês também precisam saber quando vocês estão estudando um personagem diferente. Deixa eu tirar esses itens que ficam caindo, que é um saco, velho, que me incomoda. Por exemplo, cada personagem tem seis SIGs, né? Três de cada arma. Aí tá, pô, tu... Tem aquele legend de muitos que eu vejo aí, tipo, Ugrim. Ah, eu não sei jogar contra Ugrim, não sei o que e tal, né? Agora vamos colocar aqui ele pra vocês verem um pouquinho de como que eu faço pra eu aprender, tá ligado? Pô, sei lá, eu caio muito nessa SIG, não consigo punir essa SIG. Você vê lá, por exemplo, em quanto tempo, até aonde a hitbox fica ativa, mais ou menos, sabe? Pô, ele jogou ali o machado, tá ligado? E deu o passo pra frente e só tem tantos frames, mais ou menos, ali. Tu dá uma olhada e fala, hum, depois disso eu já posso passar por ali sem usar dodge, tá ligado? Você dá uma olhadinha e fala, hum, agora sim. Tipo, sei lá, igual a SIG. SIG, o carinha tá ali na borda e o Ugrim tá dando SIG, tá ligado? Você vê até onde pega, por exemplo, vocês podem ver que essa SIG, ela pega um pouquinho mais pra baixo. Então tu não pode ficar colado ali, tá ligado? Porque senão vai pegar em tu. Então tu tem que ter noção disso também, entendeu? Aí deixa eu ver. Aqui ó, essa SIG, você pode ver, ó. E você caia direto nessa SIG, agora você vê que pega dentro do Ugrim, tá ligado? Quando você tem dificuldade contra o Ugrim, vai lá ver as SIGs dele e ó, você acaba descobrindo essa SIG, algo que você nem sabia do jogo, tá ligado? Pega dentro do Ugrim e então é uma SIG que você não pode, sei lá, tipo, querer ficar dentro do seu oponente pra punir porque ela vai te acertar de qualquer jeito, sabe? A não ser que você dê um spot dodge, aí já é outra coisa, né? Ué, eu mudei pro mesmo. Tipo, por exemplo, essa SIG aqui, ela é muito rápida. Mas você pode ver, ó, que pega muito perto dele, tá ligado? Uma região ali que eu acho até estranho existir em Hitbox, sabe? Mas então você sabe que se você for, você tem que saber que a Hitbox é alta pra caramba, tá ligado? E que também pega perto dele, então não se enfia ali dentro, tá ligado? Tipo, a não ser que você esteja por trás, mas não vai, sei lá, decatar se tentar se enfiar com o Neutral Air. Se você erra o Neutral Air e pega naquela partezinha ali, você vai ser punido do mesmo jeito, tá ligado? E é basicamente isso que vocês tem que ter noção de cada personagem, né? Você vai lá, vê o personagem, pega, pô, esse daqui, ó. Como é que é a finalização da SIG dele? Pô, dá uma explosão. A explosão tem uma Hitbox um pouco mais em cima, tá ligado? Você já dá uma estudadinha pra saber como que ela se comporta pra você conseguir punir ela. Ó, essas bombinhas aqui, ó. Quando ela chega no chão, ela dá uma explosão. Então essa explosão, por mais que seja pequena, ela tem uma Hitbox um pouco maior. Aí agora vamos ver a versão quando ela cai, assim, né? Ó, é muito maior a Hitbox, entendeu? Então você tem que tomar mais cuidado. Basicamente, quando você tenta entender o personagem inimigo, você olha frame por frame, tá ligado? Não é uma coisa difícil. É só você ativar a Hitbox e dar uma olhada, vai testando. É uma coisa que as pessoas não gostam de fazer, mas é algo que às vezes é necessário, sabe? Eu não ligo de fazer isso porque eu sei que se eu fizer, eu vou acabar melhorando, entendeu? Tá ligado? Ó, outra coisa que eu anotei. Conhecer as instâncias do jogo. Parece algo bem simples, né? Só que... Como cada personagem tem uma instância diferente... Sei lá, você escolhe uma Queen Eye, tá ligado? Você tá acostumado a jogar de Asuri. Você não vai ter a mesma gameplay com a Queen Eye, porque ela é muito lenta e tem pouquíssima destreza, tá ligado? Só que, é claro, você vai sobreviver muito mais que uma Asuri e pode matar muito mais rápido que uma Asuri. Apesar da Asuri ter a Neutrassig de espada e de Katar, que manda pra baixo, né? Aí já é uma coisa a ver. Mas, por exemplo, deixa eu pegar um Legend aqui de boa. Ó, o Kodi com 9 de destreza, caramba, é muita coisa. O arco é rápido pra caramba, tá ligado? Principalmente agora que foi bufado o Downlight, que você se recupera mais rápido. Então, botar a destreza, por exemplo, num Legend desse, ou sei lá... Até na Diana, que tem uma destreza já boa, você vai ficar muito mais ágil com essa arma. Não é só a Speed em si que faz com que você fique rápido, tá ligado? Eu sei que instância, eu acho que talvez tenha até mais coisas pra falar. Mas já pediram lá no Discord falar um vídeo... Falar um vídeo... Fazer um vídeo só sobre as instâncias. Então, eu vou deixar por aqui, falando básico mesmo, que vai ter outro dia, que vai ter só sobre instâncias, beleza? Pra vocês aprenderem direitinho o que cada uma faz e tal, o que cada uma influencia no jogo. Bom, anotei mais o quê? Aprenda a nunca errar os combos básicos. Primeiro você tem que aprender os combos básicos, né? Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo no canal onde eu ensino os combos básicos de cada arma. Que, tipo, cada arma tem um, no máximo dois combos básicos que são trus, tá ligado? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Basicão mesmo, tá ligado? Nada de ficar dando spot dodge, dodge, dash pra conseguir acertar. Quer dizer, alguns até tem, né? Mas vamos ver aqui, ó. Sai, Luciano, vai pra lá. Deixa eu... Eu botar o arco aqui. Agora eu vou botar o Luciano pra redefinir o dano e a posição. Como básico de arco, por exemplo. Downlight e Neutral Light. Você não tem o porquê errar isso. Sendo que isso é extremamente fácil depois que você acerta o Downlight. Downlight é esse daqui. Pra quem não sabe, tem um vídeo no canal ensinando só as nomenclaturas de todos os ataques. O que é Setsig, o que é Down Air, essas paradas, entendeu? Vocês vão lá no canal, na playlist de como jogar Brawl Hala. E tem vários vídeos, desde mecanicas mais avançadas. E dentro dessa série de como jogar Brawl Hala, tem uma outra série chamada Brawl Hala. Que eu ensino a galera desde o prata até o diamante, tá ligado? Ó, isso daqui você não tem porquê errar. Aí você não sabe se você tá fazendo certo ou não. Você vem mostrar paralisia. E faz. Se não aparecer nada, tipo agora, tá fazendo certo. É true. True significa que ele não pode escapar. Só que se você fizer assim, ó. Tem 3 de Dodge Window. Significa o quê? Que ele tem 3 frames pra escapar do seu ataque. Ó, agora você já fez mais. Você não. Eu, né? Eu fiz mais lerdo. Agora ele poderia ter escapado. Agora muito mais, entendeu? Aí, por exemplo, você vai lá. Olha. Tá, Setsig Light, Downlight e Neutral Light também é certa. Só que não é true. Setsig Light, Downlight, tá ligado? Tem no máximo 1 de Dodge Window. O que é pouca coisa. Só que esse 1 de Dodge Window pode ser o frame que o seu plant vai escapar de porinho. Entendeu? Então você vai lá. Pô, eu gosto de jogar de Diana. Então eu vou aprender os combos básicos pra nunca errar, sabe? Aí você vai treinando e tal. Outra coisa. Blaster é uma arma que trabalha muito com combos trus, né? Então se você gosta, aprende. Tá cheio de combos na Blaster. Ó, Downlight, Setsig Air. Aí tem Downlight, Neutral... Side Light... Side Air, desculpa. Side Air, Neutral Light, né? Aí você tem mais o quê? Tem GC Downlight, X Pivot, Neutral Air. Que daí já é mais complicadinho, mas não é o combo básico. Né? Básico é tipo isso aqui. Sabe? Que é o basicão. Você também pode prolongar fazendo assim, ó. Ó, não deu Dodge Window nenhuma. Isso significa que eu fiz certo. Fiz true. O oponente não tinha como escapar de jeito nenhum, mesmo que ele tivesse Dodge. Ó, deixa eu fazer até mais devagar agora. Ó, agora ele tinha Dodge pra escapar, tá ligado? Eu não vou ensinar aqui nesse vídeo, tipo, todos os... Os... Como é que chama? Os combos... Bases, tá ligado? De cada arma. Só que você pode ver o vídeo que eu falei. Você dá uma olhadinha lá nos vídeos do Brawl Aula. Aqui tem um que eu falo basicamente todos os combos básicos, beleza? Um dia eu ainda faço um vídeo só pros combos básicos, mas esse não é o ponto agora, tá ligado? O que eu mais anotei aqui, ó. Conheça seus oponentes. Por quê? Se tratem. É bom pra saúde, né? Ó, por que conhecer seus oponentes? Porque, por exemplo, tem um oponente que joga assim. Tá ligado? Joga todo loucão. Só vai, só agressiva. Você tem que ter uma noção de como que ele joga pra você conseguir lidar com isso. Às vezes alguns players têm um playstyle muito diferente e você se embabaca, tá ligado? Aí você que tem que se adaptar ao gameplay dele, não ele ao seu. Caso você não conheça ele ou tal, caso seja muito diferente o playstyle dele, você só pega e vai treinando, tá ligado? Não significa... Vocês viram aquilo? Não significa que você vai sempre conseguir, tá ligado? De boa sim, conseguir counterar e tal. Por isso que você exige treino, treinar contra seus oponentes, tá ligado? Se você tem algum oponente que você não consegue e ele é seu amigo, vai uma custom com ele. Porque assim você melhora também, sabe? Vai x1. E aprenda a... sempre tá variando o seu estilo de jogo. De agro, parry, mais defensivo. É um pouquinho agro, sabendo modificar ali a velocidade e como você trata a gameplay. Por exemplo, tem um oponente que é muito lerdo. Ele não sabe dar dash, não sabe dar fastfall, nada. Aí você sabe que é mais tranquilo você jogar um pouco mais agressivo. Agora tem aquele oponente que é rápido, sabe dar dash pra trás. Dash pra trás é um AP, é. Sabe dar dash pra trás, tá ligado? Você já tem que mudar a sua gameplay. Tem que ser um agressivo um pouco mais detalhista, digamos assim, sabe? E se você for mais passivo, você tem que saber a hora que você tem que agressivar. Porque um passivo, ele é passivo. Ele mais espera do que vai, tá ligado? Só que não adianta você ir punir se você não sabe punir, entendeu? Você não sabe chegar e dar um approach no seu oponente. Então, tem que saber, tipo, treinar ali as paradinhas, o estilo de jogo. Aí você dá uma treinada de como você pode jogar agro ou como você pode jogar mais parry. E vai misturando, vai fazendo seu gameplay e tal. Eu falei num vídeo a possibilidade de coisas que você pode fazer, tipo, pra conseguir criar o seu playstyle. Tá ligado? Então, vocês podem dar uma olhada lá e show, tá ligado? Só vai na fé. Ô louco, meu. Ô louco. Deixa eu ver o que eu anotei a mais aqui. Se você é prata ou até platina, aprenda a se movimentar. Assista campeonatos, vídeos da galera, que é muito boa. E tente pegar várias coisas da movimentação deles e compare com a sua gameplay lá no replay. Isso foi uma coisa que eu fiz muito quando eu tava sem computador. Eu fiquei uns seis meses sem computador há um tempo atrás. Depois eu fiquei sem internet. Enfim. Mas o que acontece quando você assiste? Você vê, pô, o carinha deu, sei lá, por exemplo, ele depois que faz um ataque, ele não fica parado ou só anda um pouquinho, tá ligado? Ele faz isso daqui e pula e faz um monte de parada e acerta, né? No mínimo. E faz um monte de coisa, sabe? Tipo, não significa que você tem que fazer igual. Mas testa, tenta fazer, reproduzir o que ele fez. Porque talvez assim você consiga aumentar ali, digamos, a sua movimentação, deixar ela mais rápida e tal, né? Porque por mais que a gente fale, tipo, ah, tem muito parry aí no top do PRZ, tá ligado? Independente disso, a gameplay deles é rápida. Eles não ficam, tipo, viajando assim, tá ligado? É claro que tem um ou outro que fica literalmente parado. Mas se você, tipo, vai lá pro 2 e 300 pra cima, é totalmente diferente. Um parry se movimenta rápido, um agressivo se movimenta muito rápido, movimenta. Quase falei errado. Não é decida, é o que eu tô falando, entendeu? Não é só porque você é parry que você tem que ficar assim, ó, andando, aí pula, aí errou e volta, tá ligado? Não. Um parry sabe se movimentar sim, sabe da dash, jump, essas paradas, tá ligado? Não é porque é parry que você não vai saber se movimentar. Aprenda a usar fastfall também. Quando usar fastfall, tá ligado? Tipo, jump, fastfall, jump, fastfall, jump, tá ligado? Depois de um ataque, ver se vale a pena dar spot dodge, tá ligado? Spot dodge não, chase dodge. Ou se vale a pena você dar uma pulada, ou se você pode usar o dash depois de um ataque, tá ligado? Porque você não é obrigado a dar chase dodge depois. Se você segurar pra baixo, você dá dash. Ó, eu dei dash, não chase dodge. Ó, agora deixa eu mostrar com chase dodge. Agora fechei esse dodge. Não sei se vocês perceberam, mas antes deu pra perceber porque saiu a fumacinha ali atrás. Fumacinha não, né? É a poeira que ele joga no pé dele, ó. Tá ligado? É muito rápido. Vocês têm que, tipo, dar uma treinadinha em dash jump, tá? Porque é uma coisa extremamente boa. Vocês vão lá, treinam dash jump. É útil pra várias ocasiões. E também treinam dash e da troll. Porque isso te abre uma possibilidade aí de... Como é que eu posso dizer? É agressivar no seu oponente se você tiver com dificuldade. Muitas vezes você fazer isso daqui, ó. O oponente já se perde um pouco, sabe? Deixa eu ver. Eu anotei mais uma coisa só. Ah, não. O que eu anotei aqui é que o próximo vídeo vai ser explicando as instâncias. Não é coincidência, tá? Eu ter comentado sobre as instâncias nesse vídeo e... E depois ter um vídeo sobre instâncias. Mas é que realmente pediram. E ele tá logo em seguida do Como Ficar Fodando Brawlhalla. Tá ligado? Que foi SNKRS. Eu não sei se... Se tem uma pronúncia, além de... Soletrar o nome dele? Não sei. Mas, aparentemente, é assim. Ó, basicamente, ó. Se você quer virar fodando Brawlhalla. Treina. Treina com seu legend. Aprenda a usar os recursos do training mode. Tá ligado? Isso é uma coisa que eu vou falar todo vídeo. Se vocês me perguntarem. Wagner, como eu posso evoluir? Aprenda a usar o training mode. Aprenda a ver a sitbox. Aprenda a ver o stun time. Stunt time é a paralisia aqui, né? Por exemplo, ó. Tá vendo esses piscandinhos aqui, ó? Esse daqui é o stun do ataque. Só que se você fizer outro ataque em seguida, você cancela, tá ligado? Esse stun. Só que se você quiser fazer o mesmo ataque de volta, você tem que esperar o stun acabar. Ó. Ó, viu? É coisa rápida. Só que você não consegue fazer várias vezes o mesmo ataque seguido. Ó. Ele vai começar agora a piscar. Aí só depois eu consigo, entendeu? Mas se você mudar o ataque, você já cancela um instante, tá ligado? Mesma coisa do que dar duas sigues seguidas. Duas sigues da mesma sig, no caso, né? É isso, eu acho. Eu não lembro se tem mais alguma coisa que eu possa falar pra vocês. Talvez tenha, mas em outro vídeo que eu for ver e recapitular, eu falo aí pra vocês, né? Eu, 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 eu... Eita, carai, engasguei. Eu falo pra vocês e tal, dou um... Umas... Carai, não sei mais falar. Chega. Ó. Se vocês quiserem compartilhar, eu agradeço muito. Tá? Falo assim, ó, o Link está falando sobre assuntos que a galera da comunidade quer saber. Porque a galera fala lá no Discord, fala aqui nos comentários no YouTube. Eu tô botando tudo numa listinha e tô fazendo um por um, tá ligado? E tá vendo, tendo vídeo todo dia aqui. Quase que eu não consigo falar. Mas é isso. Outros vídeos estão aqui do lado. Eu não consigo ir até lá. Mas é só vocês, vocês, vocês clicar porque vocês conseguem. Haha. E aqui tá a rede social, Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Caso você queira sugerir um tema e conversar com a galera, conhecer mais gente. E é isso aí, tá, gente? Comentem o que vocês estão achando dessa série de vídeos. E desse vídeo, o que vocês acharam. Um beijo pra quem tá na estreia. Porque sempre, você fazer isso agora, porque eu sempre tô fazendo estreia da galera. Do vídeo, na verdade. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Se você quiser receber dicas, se você quiser receber um coach, se você quiser que eu leve você pro Diamante no 2v2, pelo menos ajudar, né? Aí você pode virar membro, tá? Aí você vê. O que você pode ajudar. Também tem a minha vaquinha. E minha vaquinha ali tá explicando o que eu quero. O que eu preciso, na verdade. Ah, enfim. Até o próximo vídeo. Tchau.